E aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez Brothers in Arms 3 filhos da guerra pois é acho que eu vou começar uma gameplay desse jogo um jogo de graça e todo jogo de graça É difícil Parece que isso está disponível para aparelhos com um giga de RAM Com um giga de RAM e pesa cerca de 600 MB Está para todas as plataformas que estou jogando no Windows Phone, mas está disponível para Android E o iOS Ok É bem fácil a mira, a jogabilidade Toma Cadê? 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 Joga? Ah Bacanho Toma Avançar, avançar Vai, vai, vai Corre, 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 corre Corre, corre, corre Sim Está falhando o som aqui, alguma coisa está dando errado aqui Será que é... Deixa eu ver se acaba logo com eles Não Que droga Que droga velho Está falhando o som aqui, alguma coisa aqui no computador que está deixando ele lento Ok Já tem que chegar ali na frente Vai, vai logo maldito Caraca Pega esse missa aqui Uh, caraca Vai ser uma bala de canhão do meu lado Não Errei Toma Toma Caraca Agora sim Deixa eu ver aqui Não, 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 não Maldito Corre, corre, corre Para Para, esse som está falhando muito Vou pular Isso Esconder bem aqui Só para melhorar um pouquinho A bala atravessou o poste Ah, maldito Carrega, maldito Isso Está muito bom Opa, opa, opa Não, não, não Toma Onde foi? Toma Caraca Vencemos Pois é, deixa eu ver Deixa eu ver quanto eu ganhei aqui primeiro Victory Hum, recompensas da missão Só isso Mas já tinha ganhado Só queria desde o início Para mostrar para vocês Deixa eu ir a próxima missão aqui Deixa ela carregar Ok, continuando aqui Esta missão Caraca Como? Tem a gente aqui Ok É nosso amigo Ok Carreca Toma Vai, para de falhar, maldito Estava normal ontem Hoje, porque está assim diferente Que isso? Ah Gostei, gostei, gostei Gostei Corre, 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 corre Fica aí, fica aí Isso Que isso Deixa eu eliminar logo esse cara aqui É ruim de controlar essa mira aqui Ou essa arma, né? Tem que chegar lá Que droga, tem que trocar de arma Sai daí Sai, 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 sai Que isso Opa As balas atravessam as paredes Qual jeito? Você tem que chegar ali e parar de correr que não, doido Aqui Aqui, aqui, aqui Pronto Toma 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 Ok Mirar naquele lá de cima Caraca Caraca Granada Sai Sai, 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 sai Sai daí Maldito Corre, corre, corre Maldito Caraca, o gordão é forte, hein Morreu Ok Acabou As primeiras missões são fáceis Toma Toma O ataque foi atingido, estamos sozinhos Caraca Não Já não acabou a missão Vou lhe com o Jacko Jacko Hall, sei lá Abaixa, pinguço Corre Corre, corre, corre Toma Esse som está falhando muito, eu vou ver depois o que é isso Toma Não, 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 não Tem muito Tem muito Ok Caraca Oh Caraca velho, gostei, gostei, gostei Deixa carregar aqui Victory Recompensas da missão Bacana Bacana Gostei Só duas estrelas Só duas estrelas Tá bom, deixa eu continuar aqui Toma Ok Ok Deixa eu ver se eu acerto Toma Toma Olha aí Vou ver se eu acerto logo aquele lá em cima que ele está incomodando Que droga, está falhando muito Ah Essas travadas que estão Estou com essa arminha velha seca Toma Toma Caraca Já acabou Deixa eu pegar isso aqui Hum Deixa eu avançar Começou, começou Toma Ui, tem um Binha Caraca, tinha um Binha aqui, eu não estava vendo Avança, avança Tem mais Ui, um Binha aqui, Binha aqui Abaixa, abaixa, abaixa Eu pensava que era um cara ali Um boneco Toma Foi Continuando Continuando Caraca Droga Droga velho Oieee Isso é muito, é muito, é muito É Avança Não é granada não Toma Olha só Caraca Fiquei meio surdo agora Caraca, fiquei meio surdo agora Que isso, que isso, que isso Que isso Então tá bom, então tá bom Ah, tá, ah, tá bom, tá bom, tá bom Isso Toma Toma Ah, tenho que tocar ali em cima Que isso Ah, tô ensinando como usar Mas eu não quero Tá Grátis Hora grátis Voltar Continuar Toma Toma, maldito Só uma você foi tem um negócio ali, um negocinho ali, deixa eu ir lá lá, para com isso rapaz, o que é isso aqui, deixa eu pegar ele Ah tá, eu tenho que segurar, pronto, ah essa aqui é mais mísseis Deixa eu só testar, não, dá não, dá não, ai 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 Continuando aqui, que tem uma travadinha aqui, não sei porque, é como, caraca, eu não queria fazer isso maldito Ok Não, não gasta à toa, não gasta à toa Pula, pula, pula Só tem que chegar ali, corre, 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 corre Chegamos, hehe Eu gostei, só que está dando umas travada, enjoada aqui Eis aí, seja rápido, mantenha o foco Ah tá, a cidade bem ali Tá bom Victory Então é só isso galera Esse foi o Brothers in Arms Três filhos da guerra Hehe Então quem gostou dá um joinha, quem quiser se inscrever no canal se inscreva Quem quiser compartilhar o vídeo compartilhe E visite nosso site que é o WP Club Eu vou deixar o link na descrição, valeu galera E muito obrigado Música 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 Música